Bom dia pessoal, olha só que horas são, são uma, não, meia noite e meia, acabei de chegar aqui na vigília e eu já tô vendo algumas coisas aqui que toda vez que quando tem vigília tem o que? Banquete, olha isso e eu vou sair daqui rápido porque eu não quero participar do banquete porque, meu amor, participar de banquete, acumei, não dá certo e a gente tá firme e forte, eu tô muito alegre porque eu tô firme e forte a minha mãe tá aqui, como eu falei no último vídeo e eu consegui vencer todos esses desejos de comida e hoje vai ser um dia também que eu vou vencer, tô muito alegre, hoje eu não vou correr até porque o culto cala às 5 horas da manhã, que é a hora que eu me acordo e eu vou direto pra casa e eu vou dormir, eu vou ter pelo menos um dia de descanso, que é no domingo e depois eu, quando tem vigília assim eu fico muito sonolenta, então eu não vou correr, eu fico muito grogue, então é isso aí, tá? Agora deixa eu ir pro culto, que vai começar, já começou, ainda tá na hora da oração, ainda vão cantar e a gente tem que louvar a Deus enquanto se pode achar, né? Agora vou lá! Atenção E a tempestade E a calma Se acalma Na volta Aquele rito do pior Pois a palavra É cura Rescudo para os que irem viver Que não aferroio Que tem falta Cearense O povo bateu com uma chave Tá fazendo o que? Tá comendo escondido aí, né? Deixa eu ver aqui Oh! Esse aqui eu vou comer É galinha Isso aqui é estrogonofe É que não dá pra vocês verem Já são 5 horas da manhã Acabou a vigília agora Acabou a vigília agora E tem tanta comida, gente Tanta comida Tem umas coisas tão saborosas Mas Estrogonofe Salada de maionese Ai! Mas eu vou comer só a sopa da minha amiga Denise Porque é uma sopa light Diet Uma sopa de galinha tipo canja Mas sem arroz, sem nada Só mesmo lentilha Eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas é a única coisa que eu vou comer E prefiro fazer um jejum de 24 horas Para Para, nem reclama do cabelo, tá? Que aqui é nu E cru E cozido também, tá? Acabei de acordar São 15h para as 7h 15h para as 10h Ai! Voltamos da vigília Nem deu para eu gravar Nada lá para vocês Eu acabei comendo a sopa Não estou com dor nenhuma na consciência Porque a sopa, gente Foi uma sopa tão saudável, sabe? Era uma galinha Que nem óleo tinha Nem sal tinha A mulher esqueceu até de botar o sal Mas é porque ela está quase holandesa Minha amiga Denise Mas estava uma sopa tão gostosa Que eu comi umas duas Com bonquinha daquela lá Mas sabe, sem dor nenhuma Mas tinha pão Tinha bolo Tinha salada de maionese Tinha estrogonofe Tinha arroz Tinha... Nossa, tinha muita coisa Tinha café com leite E eu comi só a mesma sopa Para não dizer que eu não comi outra coisa Eu provei uma colher de estrogonofe Que era galinha De galinha, alguma coisa assim, sei lá Mas aí... E a gente entestida lá Conversando com os irmãos lá da igreja Que são maravilhosas E aí eu acabei comendo Acabei... Me empolgando comi mais uma vez Mas sem dor nenhuma na minha consciência Porque foi bom, maravilhoso, gostoso Acordei agora Não vou correr, viu? Não vou correr Porque hoje é domingo Hoje é um dia de descanso Até mesmo, pessoal Porque eu tô a semana todinha, né? Amanhã faz uma semana Amanhã a gente vai se pesar Vamos ver quantos quilos eu perdi Como é que tá indo O processo Eu já sinto que eu tô bem melhor Desenchei mais Porque eu tava muito assim, ó Fofão E... Enê E as coisas estão muito melhor Agora deixa eu me arrumar, gente Que do jeito que eu acordei Eu tô falando com vocês agora Tá bom dia, Manoel? Bom dia Tá com saudade da mamãe? Tá bom Agora deixa eu me arrumar, pessoal Escorra pelo menos o dente, né, querida? Olha Barulho Hummm Olha aqui, ó Tapioca com queijo e presunto Uma tapioca, tá? Isso aqui é teu? É Não, esse é meu E eu tô com cara de sono E olha só É isso aí É tapioca, vou comer Então, meus queridos e queridas Amores e amoras Vou mostrar pra vocês O que que eu tô fazendo Pra comer agora Duas horas da tarde Agora que eu vou almoçar, né Que eu tava com visita Minha mãe tava aqui Acabou de ir embora Agora que eu vou fazer uma comida Comi uma tapioca Como vocês viram Com café Agora eu tô fazendo meu almoço Não sei se eu vou jantar Mas deixa eu mostrar pra vocês agora Olha Aqui eu tenho um punhado de carne moída 100 gramas, tá? Ou menos Eu acho que tem menos de 100 gramas Deve ser uns Mais 60 gramas de carne moída Tô fritando com alho E cebola Sem óleo, tá? Que tá vendo o próprio É... da carne Vou colocar É... pimentão Já posso colocar já? Ó Pimentão Essa salsinha aqui E também o tomate Agora deixa eu cortar o tomate Aí eu coloco sal a gosto Pimenta do reino, né E... Aí eu vou acrescentar Dois a três ovos Porque esse aqui vai ser o meu almoço E minha janta Olha só que colorido Bem colorido mesmo, ó Esse tomate É um tomate É um tomate daqueles tomate docinho Amor Tá aqui E aí Feita pra lá Feita pra cá Blá, blá, blá Agora eu vou acrescentar os ovos Já estamos Até aqui já estamos preparados E aqui tá o meu alface Tô muito feliz com o meu alface Obrigada, viu, irmão Que me levou esses alfaces lá pra igreja E eu pude comprar Porque é quase... Eu nunca encontrei aqui alface, viu amor? Só assim Ou na Bélgica Ou na Alemanha Que eu vim encontrar Olha só que ela tá ficando Eu não sou muito de acrescentar muito sal, não Eu vou acrescentar só mesmo Pimenta do reino E... Uma pimenta Uma laguetinha O couve Olha, acabei de colocar o couve E agora é só mexer, pessoal E deixar refogar um pouquinho Então, agora eu vou almoçar, jantar Pessoal, aquele pouquinho virou um pocão Um pocão, cão, cão Olha só Que maravilha E eu vou jantar agora E eu não sei se eu vou comer outra coisa mais Porque eu acho que isso aqui já sacia, tá? Agora deixa eu comer, ó Então, coração Seis horas E vocês sabem que eu vou dormir hoje cedo, né? Porque eu fui pra vigília Eu dormi bem pouquinho Ai, meus corações Escuta Eu já comi uma tapioca, tá, querida? Eu comi Aí, como eu tinha só um piquinho de tapioca Eu tô fazendo o restinho Isso é uma frigideira menorzinha, tá, coração? É uma frigideira bem menorzinha Aí eu vou fazer esse restinho Porque a partir de amanhã Eu não quero mais comer tapioca Quer dizer, querer eu quero, né? Ô Minha vontade era Uh Mas aí a partir de amanhã eu não vou Mas comer tapioca como eu comi essa semana Como eu falei ontem no vídeo Eu vou começar a fazer jejum E pra fazer jejum A gente tem que tirar aquelas coisas que a gente gosta mais, sabe? Do cardápio E eu tenho gostado muito de fazer tapioca Eu disse, ó, pra não jogar esse restinho fora Eu vou fazer mais uma tapioca Porque aí fica com a minha janta Vocês viram o meu almoço Gente, esse meu almoço Olha só O tanto que sobrou Talvez eu coma Talvez eu coma Ele amanhã Ou não sei Não sei Não sei Porque eu já tô com outras Coisas na cabeça Pra que eu venha fazer Olha, a frigideira é pequena Pequenininha, ó Com uma outra É bem grandona Ai, não, tá quente Não vou nem botar ali Então, pessoal É isso É... Eu quero mostrar tudo, tudo, tudo Pra vocês mesmo Tudo que eu tô comendo Pra ser bem realista Vai ser bem Ah, e um chazinho Esse chá, gente Esse chá é ruim Ai Ah Ai, não Tô nem doente, né? Ai, não Não vou tomar, não Eu ia tomar um chá Esse chá tem gosto Sabe de quê? De remédio Aquele remédio que mamãe fazia Sabe quando você tá doente? Que é aquele... Ai Alho Uh De laranja Não tô nem doente É porque tá muito tarde Eu acho, né? Seis horas eu tô achando tarde Pra fazer um chazinho de hibisco Então eu não tô afim de tomar Porque eu tenho que dormir cedo Então eu vou tomar um chazinho orgânico De gengibre Apesar que eu não sou muito chegada Mas é isso aí, pessoal, tá? Se acontecer mais alguma coisa Eu falo pra vocês Tchau 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 Tchau